Jornal da Onda O primeiro tenente Marcelo Gomes da Marinha do Brasil será o responsável pela coordenação da operação de carnaval no Lago de Furnas. Ao Jornal da Onda, o tenente deu detalhes de como será o trabalho da Marinha durante esse período. A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial de Minas Gerais, vai intensificar a fiscalização no Lago de Furnas, juntamente com a Capitania dos Portos de São Paulo, para prevenir o abuso de certas embarcações, no caso, o abuso que eu digo, o uso de bebida alcoólica pelos condutores, principalmente nesse período de carnaval, que o pessoal costuma se exceder, e verificar os demais documentos das embarcações, tanto dos condutores quanto o material de salvatagem das embarcações, colete salva-vidas, boias. No caso, a gente vai trabalhar de forma preventiva, verificando as embarcações antes delas saírem e, se for o caso, impedindo delas saírem se elas estiverem com algum fator impeditivo. Não ter colete suficiente para todos os tripulantes ou passageiros, não possuir extintores e, além de toda a documentação necessária para conduzir a embarcação. O tenente Marcelo ressalta que a Marinha do Brasil estará na região de Capitólio, visando a prevenção e orienta aos usuários de passeios náuticos que evitem os excessos. O principal, nesse período de carnaval, são as pessoas evitarem os excessos. No caso, a ingestão de bebida alcoólica, mesmo o passageiro ter atenção a isso, os condutores, em nenhuma hipótese, fazer o uso de bebidas alcoólicas e conduzir a embarcação. Pois a Marinha do Brasil estará presente, tanto em terra quanto na água, tanto no lago, utilizando o etilômetro e, se for o caso, nós iremos tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo de conduta dos condutores, evitando o excesso. A operação de carnaval será intensificada durante toda a semana. Em relação ao período da operação do carnaval, ela ainda se enquadra no período da operação verão. Então, nós estamos intensificando essa fiscalização até após o carnaval. Então, inclusive, o carnaval termina na terça-feira, quarta-feira de cinzas, e esse período do final de semana seguinte, nós ainda estaremos com nossas equipes em terra e no lago de Furnas. Jornal da Onda 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 Jornal da Onda